Esse é um daqueles vídeos que eu gravo de madrugada e eu começo a tomar café para passar o sono. Saudade disso. E hoje, dia 17 de janeiro de 2021, o meu canal faz 3 anos de existência, faz 3 anos que eu posto vídeo no YouTube. E assim, como eu não queria deixar essa marca batida, esse marco batido, eu na verdade não fiz vídeo de 2 anos. Eu fiz vídeo de 1 ano de canal, fiz, calma, passando atrás, fiz vídeo de 3 anos de canal, mas não fiz o vídeo do segundo aniversário, não sei porquê. Mas estou fazendo aqui, nem reutilizei esse vídeo, porque eu quero fazer uma coisa mais simples, mas eu pensei em contar a minha motivação para criar o canal e algumas fases que eu tive até chegar aqui. Não tem muita história porque ainda é recente o canal, mas acho que vai ser legal, então espero que você curta e se você curtir, se inscreva, compartilhe e deixe seu comentário do que você achou. Beleza? Então fique com o vídeo. O meu canal começou em 2018, mas a inspiração ela foi um pouco antes, assim, alguns anos antes, lá desde 2014, 15 mais ou menos, que tipo assim, primeiro tiveram os primeiros casos que foram famosos no YouTube, né, e aí depois começou a ficar um pouco mais popular esse negócio de YouTuber e tudo mais. Aí que eu comecei a saber, eu me imaginar, não era bem uma, nossa, quero ser YouTuber, mas eu ficava me imaginando, tipo, como é que seria, sabe, se eu tivesse um canal e eu ficava me imaginando e tal, mas já era uma sementinha que tinha plantado ali na minha cabeça, né. Mas aí eu ficava pensando, pô, sabe, fazer canal pra quê, vou falar sobre o quê, sabe, eu ficava meio assim, então eu pensava e já cancelava automaticamente na minha cabeça, sabe, mas era um pensamento que já começou ali dessa época, 2014, 2015, comecei, né, a pensar em, de repente, ter um canal. E aí foi uma, meio que uma junção de coisas, porque o que acontece? É, mais ou menos ali, entre 2017 e 2018, eu, é, finalmente descobri, assim, tipo, o, como é que eu posso dizer, a área que eu queria levar pra minha profissão, que é biologia, né, a minha área de estudo, digamos assim, que eu queria levar, né, pra minha profissão, eu hoje sei que eu quero ser paleontólogo, né, então, é, então, tipo assim, então foi mais ou menos essa época de 2017 e 2018 que comecei a descobrir isso, entendeu? E aí eu percebi que, na verdade, eu sempre gostei muito de bicho, de planta, de ficar estudando sobre, e eu nunca tinha me tocado nisso, sabe, eu já tinha pensado em várias outras profissões que eu queria ser antes, mas só lá pra 2017 e 2018 que, tipo, caiu a ficha que, pô, eu quero ser biólogo, sabe, tem tudo a ver comigo. E, e aí, entra a minha amiga Fontes, ela tem um canal aqui no YouTube também, tá, é Isabela Fontes, mas eu chamo ela de Fontes, é, inclusive, sigam o canal dela, chama Atelier Musical, tá, é, e tem uns vídeos legais lá. E o que acontece? Um dia ela chegou, mandou um link pra mim no WhatsApp e falou, olha só, Curso, postei um vídeo, né, porque eu tô criando um canal, postei o primeiro vídeo. E aí eu falei, caraca, mano, ela postou um vídeo. E eu fiquei assim, porque, tipo, sabe, isso que foi o que me impulsionou mesmo, assim, tipo, pô, mano, porque, tipo assim, a gente já era bem amigo na época, e eu pensei, velho, sabe, ela é igualzinha a mim, não tem nada mais nada menos do que eu, ela foi lá, fez o canal, já começou, tipo, dando até que certo no começo, assim, tudo mais. Tudo mais, tava gostando, tudo mais, eu percebi, já no primeiro dia, que ela tava bem animada, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais, tô falando muito disso. E aí, é, e aí eu fiquei animado, falei, quer saber? É agora. Aí eu fui lá, fiz direitinho lá, criei conta, tudo mais, ficou correto atrás de fazer isso, no dia seguinte eu mandei o link do meu primeiro vídeo do canal pra ela, que, é, então aí que tá, eu não lembro se eu criei o canal do dia 17, ou se eu postei o primeiro vídeo no dia 17, mas foi um dos dois. De qualquer forma, acho que serve, né, de mesma forma, mas foi assim que nasceu o canal mesmo, né. No comecinho, óbvio que eu era bem, sabe, eu ficava bem envergonhado na frente da câmera, eu, sabe, eu tinha, assim, umas manias de ficar falando sempre as mesmas palavras, aí eu ficava meio sem jeito e tudo mais, e eu tinha muito costume de fazer listas, tipo assim, eu lembro que o meu segundo vídeo é os peixes mais bizarros, tá ligado? Então eu fazia, tipo, as aves mais belas, os répteis, não sei o que, e aí eu comecei a querer fazer vídeos mais específicos, né, tipo assim, sobre um tipo de animal, ou então uma característica de biologia e tudo mais, e aí foi mudando os tipos de conteúdo, né, de forma um pouco mais, é, sutil, né, Então antes eu fazia listas, aí até hoje em dia eu mudei, né, agora se eu quiser falar de um bicho eu faço um vídeo só para um bicho, porque aí eu acho que eu consigo dar mais foco para isso e não fica tão corrido, né, e é, aí com o tempo eu fui evoluindo e foi mudando o canal. Antes eu usava como base para o conteúdo do meu canal, é, vídeos que eu via no YouTube, tem, vocês devem conhecer o Pirula, né, ele é um youtuber paleontolo, né, e inclusive se vocês não conhecem, eu super recomendo, se vocês gostam, né, de biologia, paleontologia e tudo mais, super recomendo, sabe, e ele tem uns vídeos muito interessantes, muito legais, outros canais também, né, com certeza, e aí eu usava como base os vídeos dele e as minhas aulas de biologia na escola, né, só que foi passando o tempo, né, eu, esse ano, esse ano não, ano passado, eu entrei na faculdade e eu estou agora entrando no segundo ano de faculdade, mas eu também usava o conteúdo do meu curso, né, de ciências biológicas e até hoje estou usando para fazer os vídeos, né, então, é, geração espontânea, é, evolução molecular de Oparin e Haldane, são algumas coisas que eu tirei do conteúdo, né, da minha faculdade. Aos poucos eu fui querendo variar o canal, então até hoje o foco é biologia, mas assim, eu já fiz o canal pensando nisso, o nome do canal é Canal do Curso, é, justamente porque eu não quero que ele seja taxado como canal de biologia, ele é o Canal do Curso, entendeu, ele está no nome. Então, se eu pirar e falar, velho, eu não quero mais falar sobre biologia, eu vou falar sobre outra coisa, sabe, eu já meio que já me dei a liberdade de fazer isso desde quando eu criei, entendeu, eu acho que nisso eu fui esperto. Então, eu comecei a variar, vez ou outra, no Halloween eu fiz um vídeo sobre Halloween, vez ou outra eu posto uns desenhos que eu faço, inclusive eu tenho que atualizar, né, porque eu fiz bastante mais desenhos e tudo mais, e aí, né, foi, e aí chegou na época que estamos hoje, né. E é isso, nossa, foi muito legal gravar esse vídeo, foi muito legal, porque eu fui falando e eu fui lembrando, assim, foi uma nostalgia do caramba, assim, foi muito legal. Então, se você gostou de saber sobre, e se você quer ver mais vídeos, assim, de eu só conversando com a câmera, porque eu ia sentir bem à vontade, sabe, de falar sobre e tudo mais, eu acho bem legal. Se você quer ver mais vídeos assim, se você gostou disso, mesma coisa, né, que eu sempre falo, deixa o like, comentário, compartilha se você quiser que alguém mais veja, se inscreva pra ver mais vídeos como esse, eu quero muito saber a sua opinião, beleza? E é isso, mano, espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo. É nóis!